Fala rapaziada, a gente acabou de chegar em Paranaguá, o lugar onde acontece o primeiro interclube de caiaque. Essa cidade fica aproximadamente 100 quilômetros da capital Curitiba. E é uma cidade histórica, a cidade mais antiga do litoral paranaense. E é nas águas do rio Tiberê que acontece o primeiro interclube de caiaque. A gente vai aproveitar esse dia que chegou antes aqui para fazer uma prospecção no rio, conhecer os pontos de pesca e um pouco mais da cidade também. Fica ligado aí, hein? Fica ligado aí. Se inscreva no canal 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 E a vara Carbontech de 14 libras Que dá uma sensibilidade bem grande Que é para sentir o camarão tocando no fundo É uma pescaria técnica De peixe médio para pequeno nessa parte urbana E aí Olha só Olha só O que será que é? Parece que não é robalo não Não parece ser robalo pela briga Estou usando um jig head bem levinho Que a maré ainda não está correndo muito bem Vou pegar com o passaguá Para facilitar o passaguá da jogar É que parece uma cocoroca Cada região chama de um jeito Cada região chama de um jeito né Mas está aqui Esse é um dos pontos Onde com certeza a galera vai vir para competir Bem embaixo da ponte Pescaria totalmente urbana Olha pegou Aí está vendo O Fabiano achou no sonar aqui um ponto Que sai muito peixe Está batendo muito peixe Ele acabou de pegar um baiacu ali Agora eu peguei um triquezinho É um peixe que conta também no campeonato Então como que funciona o procedimento Então o Fabiano encostou aqui agora Só para a gente explicar certinho como que funciona Mesmo um peixe pequeno como esse né Fabiano A galera gosta de colocar na régua ali Fazer medição né Que ele ajuda a bater a cota Sim Como a gente já falou Isso é uma cota de três peixes E muita gente Às vezes o pessoal acha que o peixe é muito pequeno Não vale a medição Sim, sim Mas vale muito Porque às vezes pega um tia que não está pegando tanto Qualquer centímetro vale A gente colocaria ele na régua oficial da prova aqui Faria a medição certinho dele aqui com a boca encostada lá E aí faria o vídeo né Faz o vídeo aberto para mostrar né E soltando sempre no lugar que pegou né Ó vou soltar ele aqui agora Está vendo ó O peixe foi bem, foi com vida Então seria um peixe válido O peixe foi bem, foi com vida O que é isso? O que é isso? Parece que aumentou um pouquinho o tamanho, Fabiano Falta mais um para bater a cota Acho que não ficaria nem entre os 10 Desceu no drop, pega Agora eu bati a cota, Fabiano Agora é só tentar substituir para não ficar em último lugar Tiagão, segura que eu vou lá no banheiro As vantagens de pescar na cidade O que é isso? 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 O que foi isso? A gente tem esse suporte. Uma coisa bem legal também que você estava falando, Bahia, é que vocês pegaram todas as licenças para estar fazendo esse evento, né? É um evento totalmente legalizado, não é? Totalmente legalizado. A gente conseguiu todas as licenças, até mais licenças que precisavam, como a gente não queria ter nenhum imprevisto. A gente correu atrás, a gente tem um apoio muito grande da Federação Paranaense de Pesca. É um evento credenciado, isso é muito importante. credenciado, a gente está tem um total apoio do governo no evento, o primeiro evento grandioso isso deu mais de 160 caiaques a gente estava até brincando ontem no bate-papo, que já começou o grande evento, já começou tudo certinho como tem que ser, e ainda tem essa preocupação que é muito importante também que é a preservação também do meio ambiente aqui de Paranaguá. É, a vantagem de sair Paranaguá por ser um lugar de muito peixe muito peixe, a gente preserva muito e o caiaque preserva muito então você viu, vocês viram, tiveram a oportunidade de ver o pessoal pegando peixe, pega, já filma na régua, já faz a soltura do peixe, então o peixe não tem impacto nenhum o peixe que você pegou, ele vai sair no mesmo lugar então esse é o show de bola, por isso que a peça esportiva de caiaque só cresce no Brasil Isso aí galera, 7h25 agora o início da prova é 7h30 e todo mundo já pegou os kits aqui na barraca de apoio todos os caiaques estão na água, 165 caiaques na água, o meu já está lá também então agora eles já estão se posicionando aqui para dar a largada olha só a quantidade de caiaque isso aí ó, 7h30 começa, vamos lá para a água e aí e aí e aí boa sorte valeu tá aqui, tá aqui isso aí rapaziada começou o primeiro interclubs caiaque e a rapaziada está aqui ó toda saindo aqui já e uma galera vai para lá descendo em direção a barra e a outra vai subir o rio aqui ó que peixe hein mano e que é flecha? quanto deu? quanto deu, 60? 53? rapaziada, olha o tamanho do flecha que o pudim pegou aqui ó 54 centímetros bem no ponto onde a galera falou que tem um navio afundado e olha só o movimento de barco que é e a galera está batendo nesse ponto aqui no meio do movimento aqui está saindo esses flechas aí ae pudim valeu cara, parabéns fechasse mano e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto